Estamos de volta, rádio e TV Objetivo, direto do Bete Educar 2018, com muita informação, muito conteúdo aqui no estande do Colégio Objetivo, em parceria com a Unip. E agora é a menina dos nossos olhos, que é a Escola do Mar. Malu Mota, por favor, apresenta a nossa convidada. A Escola do Mar, que é uma natureza bonita que nós aprendemos a conhecer e gostamos muito. Eu queria apresentar aqui a professora Ângela Noronha. Esse nosso assunto, nós vamos falar das ciências do meio ambiente. E lá em Angra dos Reis, nós temos um link com o professor Carlão, professor Carlos Oliveira de Freitas, mas é conhecido como professor Carlão. Então, nós podemos fazer perguntas aqui o tempo todo. Todos que quiserem interferir, podem. E aqui é uma palestra onde vai aparecer mais uma conversa do que uma palestra propriamente dita. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. E, como ela falou, mais do que uma palestra, vamos apresentar para vocês uma escola diferente. Então, a gente vai apresentar de um jeito diferente também. Quem aqui conhece a Escola do Mar? Alguém conhece? Quem está na plateia? Não? Não? Ninguém conhece a Escola do Mar? Nunca ouviram falar? Não? Sejam bem-vindos, então. Então, a gente vai pedir um pouquinho de atenção, antes de nós fazermos nosso contato com Angra dos Reis e também a professora Ângela falar, para vocês assistirem um vídeo do que é um pouquinho da nossa história. Tá? Vamos lá. Imagine você em 1988. Sim, você adentrando a página aberta de um livro de ciências. Em vez de caminhar sobre palavras e fotos, você pisa sobre a areia de uma praia, em uma baía rodeada de ilhas. A bordo de um barco, você navega recepcionada por bonfinhos, ou botos cinza, tartarugas, cavalos marinhos. Você visita o berço dos pequenos seres marinhos, um retorcido manguezal. Aqui e ali, pequenos caranguejos vermelhos subindo e descendo pelos troncos. Você pega um punhado da água marinha e enxerga minúsculos seres, chamados plântons, em um laboratório. Você estuda, pesquisa, coleta materiais, andando e navegando. O livro aberto da ciência é todo seu. Você realmente mergulha no conhecimento. Vamos falar de uma história sobre o mar, aberta a uma escola. Uma escola com a maior sala de aula do mundo, aberta ao céu. Na década de 1980, os professores do Centro de Pesquisa e Tecnologia Objetivo, o CPT, quiseram saber dos alunos o que eles esperavam em relação ao futuro do planeta. O destino da natureza foi a preocupação mais apontada pelos estudantes. Queriam saber se o homem permaneceria desmatando as florestas, se continuaria a jogar lixo na natureza. Em 1985, os professores do Objetivo tornaram a ecologia uma disciplina do ensino médio. Mas os professores fizeram mais, foram além dos vivos. Partiram para ensinar ecologia nas páginas da vida marinha. Em 1988, o Objetivo instalou em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, uma escola ambiental para alunos dos ensinos fundamental e médio. O conteúdo que os alunos só viam em livros ali, diante deles, ao alcance das mãos. A imensa sala de aula a céu aberto está lá, aberta, para receber os alunos durante uma semana. Embora hoje as informações sejam muito amplas, nada supera ir diretamente ao encontro do mar, do manguezal, da mata atlântica, para estudar, ver de perto, tocar, analisar mapas, colher material para estudo, perceber as direções do vento, navegar. E ainda encontrar uma resistente e encantadora construção do século XVIII que abriga a sede da Escola do Mar. É na sede que estão o laboratório de análises, a biblioteca, a quadra de esportes. Tudo é muito planejado. Antes de navegar e de mergulhar, os alunos aprendem sobre segurança e como manejar os equipamentos. Uma piscina na sede dá suporte para o treinamento de mergulho antes da ida ao mar. Estudar ecologia a céu aberto é muito importante e provoca as emoções. Na viagem da primeira turma de 2018, os alunos do oitavo ano do ensino fundamental vivenciaram muitas histórias. Viram de perto ouriços do mar. Encontraram uma tartaruga marinha. Um aluno percebeu que uma estrela do mar estava em uma situação de sofrimento. Foi até ela e a ajeitou corretamente. Esse mesmo aluno, ao mergulhar, encontrou latinhas que foram parar dentro do mar e as retirou de lá. Deve ser muito gratificante ao professor perceber o brilho no olhar de cada aluno. O carinho que os alunos já sentem naturalmente pela natureza é ampliado pelo que eles observam in loco e pela condução dos professores. Os estudantes se encantam pela mágica da natureza. Os professores têm a varia de condão. E os nossos alunos protagonistas acabaram de chegar. Muitos deles participaram dessa experiência em Angra dos Reis. Professora, fala um pouquinho agora da sua parte. Bom, boa tarde a todos. Vou fazer apenas uma pequena introdução. Porque, como eu falei, essa palestra é diferente. A gente já vai começar com essas imagens que falam muito por si. Nós vamos apresentar hoje uma escola diferente. Uma escola, acima de tudo, atemporal. Hoje, numa feira como essa, se traz muita tecnologia, se traz muita informação, muita inovação dentro da sala de aula. E hoje vocês viram um vídeo agora que remete a imagens de 30 anos atrás com a mesma coisa. Mas não porque é uma escola antiga, uma escola que não mudou. Mas é uma escola atemporal. É uma escola que fez um serviço muito importante há 30 anos atrás. Foi uma grande inovação. É uma escola que hoje tem um diferencial impressionante. E é uma escola que a gente planeja dar esse tipo de recursos para os nossos alunos, inclusive no futuro. Ainda é conhecida como uma escola do futuro. Embora ela já exista há muito tempo no sistema objetivo. É uma escola para todos que possuem o sistema objetivo. Estamos aqui com os alunos da Rede de São Paulo. Mas elas podem ser oferecidas para qualquer parceiro do sistema. Todos estão. Recebemos alunos do Brasil inteiro. E é uma escola que está aberta para alunos. É uma escola que oferece para os professores que acompanham também uma capacitação, uma renovação, uma oportunidade de uma vivência docente impressionante. Bem diferente do que a gente tem. Não vou me estender muito. Para quem ficou atento às datas, nós falamos da década de 80. Não vou me estender muito. Porque nós vamos chamar agora o... Não, na verdade, olha só, gente. Nós estamos ao vivo. Essa imagem que vocês estão acompanhando aí não é vídeo, não. Nesse momento... Doutora Ângela, por favor, explica o que está acontecendo aí. Porque você está sempre à frente dessas coisas. Na verdade, é o meu nome que está na palestra, mas não sou eu que vou dar a palestra. Por isso que eu estou aqui fazendo um pouquinho de mistério. Quem vai apresentar a palestra é o professor Carlos Freitas. Nesse momento, eles estão... A gente está com uma transmissão em Angra. Está rolando aula lá. A gente está dando uma olhadinha na escola, uma espiadinha na escola. Ô, Ângela, nesse momento aí, só para explicar para eles, o que acontece? Todos os dias... Aqui é o início do trabalho de campo. Então, a gente tem uma programação. Eles, provavelmente, durante a semana, a gente já está no terceiro dia. Porque as aulas começam na segunda-feira, com a chegada dos alunos. Ontem, eles tiveram aula de segurança da embarcação. O treinamento com equipamento de mergulho. Não é um curso de mergulho. O mergulho é uma ferramenta. Então, ele não vai lá aprender a mergulhar. Ele vai aprender a utilizar os equipamentos para que ele possa aprender ecologia marinha dentro do mar. Fica lá uma semana, Ângela? Uma semana. Vai na segunda e volta no sábado. Então, quarta-feira é o dia da estreia dentro da água. É o dia que eles ficam aguardando loucamente, desde o ônibus, perguntando que horas eles vão mergulhar. Então, esse é o primeiro mergulho. Esse é o primeiro mergulho. Provavelmente, já fizeram um mergulho de manhã. A gente vai confirmar com o Carlão daqui a pouco. E, à tarde, tem o segundo mergulho da tarde. Então, nesse momento, é onde eles têm o primeiro contato. Todos esses saltos, eles treinaram na piscina que tem na sede da escola. Pelo menos uma primeira introdução para aprender a segurar a máscara, como que segura, respirar pela boca. Depois eu deixo eles contando as aventuras deles com os equipamentos. Foi fácil? Foi mais difícil? E, então, aí entra um grupo todo na água. A gente vai ao serviço do bombeiro, que acompanha na embarcação. São três professores, no mínimo, dentro da água. Sempre um à frente do grupo, um no final do grupo e um lateralmente acompanhando. Neste momento, a gente tem os espaguetes para alunos que não tem tanta segurança de nadar sozinho. Fala, sabe nadar, mas não tem aquela segurança. Ele vai com o espaguete, porque ele vai flutuar. É um mergulho de apneia, um mergulho de superfície. Então, ele vai ficar apenas com o rosto na água. É tranquilo, não precisa ser um aluno mergulhador, um grande nadador. Eles conseguem. Não pode ter medo da água, aí já complica. Mas, se o aluno não tem medo, ele vai e ele consegue muito bem. A gente que nunca fez natação, não tinha medo, foi. E se deu super bem todos os dias. E sempre claro com a observação e a orientação dos professores. Bom, vocês estão reparando que nós temos um câmera aí, né? Tem imagem que está indo e voltando. Tem o nosso grupo, o professor Carlos Freitas, que é o coordenador dessa aula diferente e tão importante. E ele já está na escuta. Boa tarde, professor Carlão. É, tem um pequeno delay aí, né, Silvia? Tem que esperar um pouquinho. Vai demorar uns 30 segundos até ele ouvir a gente. Tempo está bom lá, hein? O céu está bonito. Boa tarde, minha querida. Tudo bem? Tudo bem? É com você daí, Carlão. Pode explicar para a gente tudo o que está acontecendo. Dá a sua aula, que estamos todos na expectativa de mais um dia da Escola do Mar. É com você daí. Esperar alguns segundinhos até ele ouvir e mandar a resposta. Ok, boa tarde a todos os nossos queridos educadores que estão aí na Educar. A gente está mostrando um pouquinho... A gente está mostrando aqui exatamente o que é uma atividade prática no curso de ciências ambientais na Escola do Mar. Como eu vou pedir para o senegafista Edu mostrar para a gente, os alunos ali estão em plena atividade de aula, né? A sala de aula nossa é exatamente essa aí. Como a professora Ângela reportou para vocês, o objetivo, na década de 80, ele queria levar o aluno a ter um contato mais intrínseco com o meio ambiente. Não aquela ecologia livresca, de simplesmente chegar aqui, um professor, mostrar uma fotografia, um desenho, um esquema. Isso é, aquele poder de se ver ciência, como ela realmente acontece. Então, por exemplo, no momento, agora, a professora Mônica, que é bióloga, também é minha companheira aqui de trabalho, está mostrando para eles uma estrela marinha. Entendendo? Então, eles pegam, a gente mostra as características do animal, a gente mostra coloração, tipos, e os próprios alunos manuseiam esse material. Então, não é mais aquela ciência simplesmente fotográfica, e sim o que ele vê, o que ele sente, o que ele toca, o que ele observa, isso aí ele não esquece nunca mais. Bom, essa é uma experiência única. Eu tenho o privilégio de ter ido duas vezes já, e essas crianças que estão aqui também. É uma experiência única por quê? Porque eu acho que tudo aquilo que tem emoção, fica para sempre, não é? Então, a partir do momento que eles têm o toque, eles têm o contato com o animal, eu tive a sorte de encontrar, junto com as crianças, uma tartaruga marinha, nunca vou esquecer na minha vida. Mas fala um pouquinho dessa experiência, antes de a gente voltar lá para o Carlão. Como a gente falou, a escola atemporal, a escola que é do futuro, porque todos esses recursos, as novas tecnologias, todas são voltadas para trazer o aluno para aquela realidade que está sendo apresentada dentro da sala de aula. Que muitas vezes é um aluno que não conhece, um aluno que não tem oportunidade. E aí, a experiência é viva, né? A experiência é a natureza no tempo dela, é uma natureza diferente de quando ele se prepara para ir em um aquário, ir em um zoológico, ele já sabe as espécies que ele vai encontrar, aí ele não sabe. Aí é tudo, ele está vivendo tudo ao mesmo tempo. Ele está vivendo a temperatura da água, ele está sentindo a água no corpo dele, e ele está vendo, de repente, ele vê o animal e aquilo deixa de ser importante, e ele vai olhar o animal, ele vai sentir como o peso daquele animal, nós dentro de sala de aulas, normalmente são muitos, nas aulas de ciências, somos muito questionados. Mas qual o tamanho? Mas quanto tempo leva? Mas como ele faz? Quanto pesa? Mas como que é isso? E aí eles vão sozinhos, eles vão antes de você falar. Você não tem uma aula preparada, né? E aí, gente, para quem não prestou atenção, ou chegou agora, no nosso vídeo a gente mostra o momento em que um aluno, ele tem um contato com a estrela do mar, essa estrela do mar é meio vermelhinha, né? A gente está acostumado, às vezes, na Praia de Santos, aquela coisa meio dura, né? Aí é de verdade, ela está viva. E aí o que acontece? Nós mostramos no vídeo, quando a estrela do mar, eu não sabia isso, eu aprendi lá, quando a estrela do mar, ela é devolvida pelos alunos de uma forma diferente, ela tem um jeito certo de ela cair. Se ela cair errada, o que acontece, João? Porque foi você que teve essa experiência. O que acontece quando a gente devolve a estrela do mar para o mar de uma forma errada, sei lá, de ponta cabeça, é isso? É, se devolver ela da forma errada, ela pode ficar sem expirar e morrer, ou um animal pode comer ela? Então, ela perde, olha só o que eles aprendem, se devolver de forma errada, né, professora Ângela? Ela perde a função, ela pode morrer, ela pode ser engolida, comida por algum animal. Explica para a gente aí o que eles aprendem. Isso é bastante perguntado para a gente, porque, principalmente, quando mostra as imagens com os animais na mão. Parece que a gente já foi lá, pegou. Não é mesmo assim. A primeira coisa que eles aprendem é a observação do local, quando eles interagem. Aí, muitas vezes, alguns animais a gente consegue pegar, então, o aluno, muitas vezes, com o tempo mais à frente, que ele vai tendo uma prática, vai aprendendo a mergulhar, ele mesmo pode tentar retirar, mas a primeira coisa que eles aprendem, observem aonde vocês encontraram, como vocês encontraram, para que, nesta devolução, elas estejam da mesma forma, porque o animal, ele escolheu aquele lugar para estar lá. Então, aquele lugar, ele tem uma série de razões para continuar. Então, foi até... O João Carlos fez uma observação que ele viu a estrela estava virada, ele falou, posso descer lá para desvirar ela? E ele foi, falei, tenta aí. E ele mesmo foi, mergulhou e desvirou. Então, é esse tipo de experiência, de vivência, que vai sendo o diferencial da observação. Angela, eu queria chamar o Carlos Freitas de novo para a nossa conversa. Carlos Freitas, eu queria te perguntar sobre essa aula. O que o aluno, efetivamente, aprende nessa aula? Porque é uma verdadeira aula a céu aberto, né? O que o aluno traz daí? O que o aluno traz daí? Bem, Silvio, eu acho que o grande diferencial é exatamente ser uma aula em que você não tem um roteiro. Na realidade, a natureza é o grande professor. Aqui, na realidade, eles têm aulas com o professor Ouriço, o professor Estrela, o professor Peixinho. São eles que, realmente, a natureza se desnuda para eles a cada novo mergulho, a cada nova observação. Então, a gente sempre coloca, né? A gente tem que estar preparado para dar aula de tudo, desde o protozoário até o mamífero. Então, agora, por exemplo, ainda há pouco, quando vocês estavam colocando aqui, eles tinham achado uma tartaruga. Uma tartaruga estava passando aqui no lugar de mergulho. Então, a professora Mônica aproveitou para falar sobre quelônios, né? Sobre tartarugas. Então, a gente sempre aproveita a situação que o campo está demonstrando para a gente, o que a natureza está demonstrando para a gente. E isso faz com que, numa semana de atividade, muitas vezes, a gente tenha um ano inteiro de atividade de biologia numa semana só, devido à quantidade de espécies diferentes que eles observaram durante o mergulho. Alguém tem alguma pergunta? Antes da gente... Alguma curiosidade? Tem alguma coisa? Não? Quem tem alguma curiosidade para a gente perguntar lá? Você tem? Hã? Não? Tem um pouco de vergonha de falar, né? Fala. Na verdade, professora, eu queria que você explicasse também, independente... Esse é o momento que eles têm, que é o momento de aula em que eles têm vários mergulhos. Mas toda a parte de biologia, tudo o que eles aprendem, eles aprendem primeiro, melhor assim, primeiro ao vivo e depois você mostra no livro, ou primeiro você dá o livro, dá a parte de conteúdo e aí ele se aperfeiçoa o conteúdo nesse momento. O que é melhor? Na verdade, é um pouco complicado. Essa parte da biologia, da ciência prática em si, não tem muito o antes e o depois. Porque, das duas formas, antigamente, se pregava muito na educação que se desse o conteúdo teórico primeiro e depois se realizasse a prática. hoje a gente já fala de sala de aula invertida, onde o aluno vive a experiência e depois você arremata com o conteúdo. Isso é importante você ter colocado, Silvio, porque, assim, para a escola que está pensando em oferecer a Escola do Mar, ela pode ser oferecida em qualquer momento do currículo escolar. Não precisa necessariamente os alunos estarem nesta parte de biologia. que ano que esses alunos desse ano foram... Geralmente, a parte de ciências no objetivo, a parte dos animais, a gente apresenta no sétimo ano do Fundamental 2, mas os alunos, eles vão para a Escola do Mar a partir do oitavo ano. Então, a gente oferece o oitavo, nono e o ensino médio. E no ensino médio, ele está revendo concomitantemente em biologia, já voltando a parte dos animais à parte de ecologia. Mas, como a gente fala da escola, ela é um ensino como um todo. Ele vai aprender química da água, ele vai aprender os animais. Como o Carlão falou, o assunto, ele vai surgir na hora, ele vai surgir no dia. A gente tem um conteúdo pedagógico estruturado, programado, mas exatamente a ordem dos ensinamentos, elas vão de acordo com o que funcionam. Então, ela é atemporal dentro do currículo. Em qualquer momento que a escola tiver uma oportunidade. Tem aqui uma pergunta, né? Vamos aqui. Ela tem duas perguntas para fazer. Silvia, pode fazer duas perguntas? É para o Carlão? Lá? É para o Carlão. Carlão, atenção. Fica atento. A gente só queria avisar o seguinte, essa demora, né? Vocês já devem ter visto em outras emissoras, quando falam, ô, onde você está? Aí demora, fica lá o repórter parado, assim, esperando. Reparem para você ver a partir de hoje. Porque tem um delay aí, né? Que a gente chama um atraso de transmissão, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Faça a sua pergunta, por favor. Na verdade, são duas perguntas, hein, Silvia? E essa pergunta vai para o Carlão. Ok, Carlão? Aí? Olá, Carlão. Quem fala com você é a Luciana. Duas perguntas. Eu trabalho com natação, já fiz mergulho muitos anos e tenho duas curiosidades. Qual o número de alunos que trabalham esse mergulho? Vocês, eu vi que tem três professores auxiliando. Qual o número de crianças que mergulham? E as crianças que estão no barco, não entraram pelo número ou porque nós também podemos levar crianças que não vão fazer esse mergulho, eles vão observar de fora? Ela já fez as duas. Não, não, mas aí tem que esperar. Bem, nós trabalhamos com um grupo base, nosso grupo de 30 alunos, 30 alunos mais dois professores que vêm acompanhando na unidade. Na realidade, nós não trabalhamos com 30 alunos em cada mergulho porque é para uma medida de segurança. Então, nós trabalhamos com em torno de metade, nós dividimos o grupo em metade em torno de 15 alunos por grupo. Porque aí a gente consegue dar uma melhor atenção, consegue fazer um trabalho mais pormenorizado, porque a parte de segurança ela é muito importante. Você está trabalhando com uma atividade de campo, você está trabalhando com alunos que estão, às vezes, em contato pela primeira vez no mar. Muitas vezes, nós recebemos alunos aqui que nem sabem nadar. Então, vai ser a primeira atividade de campo. Então, ele vai fazer essa atividade junto conosco, a gente vai manter um professor junto com ele o tempo todo, aí ele vai mergulhar com colete. Isso aí, ele não deixa, mesmo que ele não saiba nadar, ele não deixa de participar da atividade. Mas, ele é muito mais monitorado, mais assistido do que outros alunos. Não? Você quer perguntar? Qual é o seu nome? Edson. Eu queria saber se pode ir alunos de séries diferentes, desde a sétima, oitava, o nono, o primeiro, o segundo, o terceiro, o médio. Na verdade, isso até vou te responder, mas ela vai explicar por quê. A partir do oitavo ano. Por que a partir do oitavo ano? Ele está perguntando se pode ir várias séries. Por que optou-se para ir alunos de oitavo ano? Alunos de oitavo ano, no mesmo grupo. O Carlão responde daqui a pouco, mas nós mandamos por séries individuais aqui na rede, a partir do oitavo ano. A gente mandava a partir do nono, agora a gente começou no oitavo ano, em função da maturidade. Mas, o Carlão recebe de outras unidades, grupos, já foi, eu sei que já foram alunos a partir do sexto ano. Porque, às vezes, a escola não consegue montar um grupo muito grande, precisa juntar. Eu sei que existe essa possibilidade. Nós, na rede, não fazemos. Nós, aqui de São Paulo, vamos por séries separadas, mas eu sei que existe, ele confirma para a gente daqui a pouco. Só para complementar o que você está falando, não é preciso também uma maturidade? Nós recomendamos a partir do oitavo ano, porque é uma semana fora, há um cansaço, há um desgaste, mas eu sei que tem escolas que, em função da disponibilidade de alunos, do número de alunos para ir, ele tem experiência com alunos de até sexto ano, que eu acho que foi o menor que já foi. Só um minuto, por favor. Porque o Carlão tem que te ouvir lá em Angra. Eu sou da unidade do interior, de Americana, precisamente, e nós temos essa dificuldade de juntar vários alunos numa série só, Você é da unidade do Objetivo de Americana? A minha sobrinha estuda lá, hein? Maria Antônia Vandramini. Ela quer ir. Ela falou que ela quer ir. Então, é... Espera aí. Nossa coordenadora, Cecília Emiliati, que está sempre lá com a gente. Boa tarde. Muito bem-vindo. A resposta é, complementando, podem alunos de qualquer idade, desde que o colégio cuide dessa hospedagem, do alojamento, da introdução do aluno a uma viagem de mergulho. De fato, oitavo e nono ano são anos que estão muito preparados psicologicamente também para estar fora de casa há mais do que cinco dias. Então, isso é muito importante. Não há limite. O nosso mentor, o Dr. Carlos de Gênio, o João Carlos de Gênio, ele pensou na Escola do Mar para todos os alunos da escola, inclusive do Fundamental 1. Qualquer um pode mergulhar. O cuidado também com a maturidade, porque é um curso de mergulho, mas também é um curso de biologia marítima, de ecossistemas. Então, a aprendizagem é mais rica a partir do momento que o aluno tem mais condições de estudo. Mas qualquer idade pode mergulhar na Escola dos Reis. Se a sua unidade tiver um grupo de sexto a nono, ótimo. Se tiver só ensino médio, também ótimo. Mas pode misturar, Cecília? Pode misturar? Sim. Nesse caso, a nossa procura é muito grande. Então, a gente faz turmas de oitavo e nono, turmas só de oitavo, só de nono, só de primeiro e segundo. A gente tem essa possibilidade, mas está aberto a toda e qualquer possibilidade. De fato, é um professor a cada dez alunos. Essa é uma pergunta também importante. Na verdade, qual que é o mínimo? É isso que você quer saber? Quantos alunos você precisa reunir também para ir? Porque você disse que é difícil juntar a turma para ir. Você quer saber quantas pessoas você teria e se você pode juntar? Juntar. já que eu não consigo reunir um mínimo que é os 30 alunos aí, eu gostaria para chegar nesses 30 alunos e dar para incrementar com outra série. Olha, a Anja quer complementar aqui, Silvia. Então, na verdade, o mínimo é de 25 alunos, 30 é o máximo que a escola comporta em alojamento, são grupos de 25 a 30. Não tem problema você misturar a escola, como ela falou, a escola vai enviar sempre dois professores, o alojamento é separado, meninos e meninas, então vocês os responsabilizam juntão. O programa, mergulhos, a programação, ela é a mesma que a gente adapta muitas vezes quando tem alunos mais novos, que é diferente entre oitavo e nono e diferente entre o ensino médio, é a linguagem que o professor utiliza em sala de aula. Então, nesse caso, você comunicando que tem alunos mais novos, quando tem alunos mais novos, ele faz uma linguagem mais didática, mais simples, mas sempre respeitando aquele aluno do ensino médio que está indo também. E, complementando a sua pergunta que você falou dos 30 na embarcação, quando tem muitos alunos, nós descemos em dois grupos, desce o primeiro grupo, o outro faz atividade de barco, quando tem, aguarda, depois troca, aí eles descem na segunda, e no dia seguinte inverte, quem desceu primeiro desce depois, porque eles acham que vai aparecer a tartarugussal na vez que foi do outro, então eles invertem para ver que não tem preferência. Mas todos fazem, inclusive se um dia um aluno não está muito disposto, não quer descer, o professor pode ficar acompanhando no barco e ele acompanha as atividades do barco, não tem problema nenhum em relação a isso. A gente está com problema na imagem, mas não com áudio. eu escutei um alô do professor Carlão. Silvia, eu queria perguntar para o professor Carlão, ele já tem muitos anos que ele trabalha nessa escola, eu queria saber quantos alunos já passaram por essa escola do mar e se ele tem esse número à mão. sim, Silvia. Vou aproveitar aqui, nós estamos... Malu, com relação ao número de alunos, nesse universo de 30 anos, já tivemos mais de 20 mil alunos, na verdade, está cheirando, está chegando a ponto de 24 mil alunos dentro do universo da escola. com relação, só ajudando a responder a pergunta do nosso colega, na realidade, nós formamos blocos de trabalho, quando a gente trabalha com o oitavo ano, a gente tem uma determinada metodologia, quer dizer, a aula em si, ela é a mesma, mas a maneira com que a gente coloca é diferente. Só que isso, muitas vezes, na prática, não é assim. Quantas vezes nós pegamos alunos de nono ano e nós acabamos dando aula como se estivesse dando para um terceiro ano do ensino médio, porque, na prática, essa é a vantagem, eles observam muito, eles podem aprender de uma maneira dinâmica. E é o que a gente vai fazer aqui, agora a gente vai exatamente colher a informação do nosso tesouro, o aluno. Vamos perguntar o que ele está achando dessa atividade. Seu nome e unidade. Gente, olha para cima aqui, olha, porque nós estamos com um problema no telão, mas aqui em cima não. E o que eu estou achando daqui? É uma experiência única, assim, a gente aprende coisas que a gente nem imaginaria que seriam possíveis. E você, está com o oriço na mão, aí ficou com medo de pegar ele? Eu fiquei, primeiro, com um pouco de receio, mas aí descobri que ele é bem legal e nem sabia, ele gruda na mão. É uma maneira diferente, né, de você ter uma aula, né? É, é uma maneira muito diferente e também é muito mais legal porque você aprende muito mais e você vê na prática. Então, muitos deles você nem tinha visto nos cadernos ou na fotografia, é bem diferente, né? É muito diferente, é mais diferente ainda pegando ele porque nunca sentiam assim. Tá bom, querido, então bom mergulho e boa atividade da aula. Então, pessoal, é exatamente isso que a gente estava falando. Não existe como você comparar essa vivenciação prática, né? Esse contato deles, essa é a sala de aula, esse é o meio. E o mais importante é que tudo que a gente desenvolve aqui, a gente também repassa exatamente para o sistema. Porque o que acontece? Existem algumas perguntas que são meio regionalizadas. A gente, quando normalmente tem o pessoal de São Paulo, ele pergunta alguma coisa, quando vem o pessoal do centro-oeste, ele pergunta outro. Mas, quando a gente começa a ter perguntas iguais, no centro-oeste, com um outro colégio nosso, parceiro, no Rio Grande do Sul, outro no Nordeste, já acende um farol para a gente para dizer que é isso que eles estão querendo. É as novidades dentro da biologia que eles querem. Então, a gente vê como a gente introduz, como a gente coloca isso dentro do currículo. Se você pegar o nosso currículo, que começou em 1988, ele é completamente do que é dado em 2018. Por quê? Ele foi se aprimorando, ele foi se recriando a cada dia. Os próprios alunos fazem com que esse pacote educacional seja muito novo em si. Isso também é importante porque o que a gente percebe nesse laboratório educacional, porque, na ideia, a Escola do Mar é um grande laboratório educacional, a gente também repassa para os nossos coordenadores, para os nossos coordenadores de biologia do objetivo. Então, de repente, você vê modificações no caderno de algumas maneiras de se trabalhar com a biologia que foi exatamente vivenciada nessa prática que a gente tem no dia a dia. Então, é uma interface educação e meio ambiente incrível. Realmente, para o professor que gosta de uma atividade prática, que quer ser o aluno vivenciando uma coisa de dia a dia, de observação, de natureza, é realmente o máximo a nível de educação. Carlão, nós vamos agora entrevistar aqui os alunos, os alunos do oitavo ano, que já foram aí para a ANGA, tiveram essa experiência. Então, nós vamos conversar com cada um deles. Todos foram aqui? Tá, mas quem é que foi? O João foi. Começa com o João aqui. João, como é que foi a sua experiência lá? O que mais te chamou a atenção? Ah, foi uma experiência muito boa, porque você tem uma nova visão. fica para cá aqui, só para poderem focalizar ali, fica ao contrário. Você tem uma outra visão do mar, igual que eu falei, quando, se eu tivesse mergulhado, se ela tivesse virado do outro lado, eu não ia perceber, porque eu não tinha estudado ainda. Aí, como eu estudei, eu virei ela e contribuí. E o lixo, João? Lixo? Tinha muito lixo, né, João? Tinha muito lixo também. Aí, eu peguei lixo e devolvi para a professora para ela jogar no lixo verdadeiro, que não é no mar. João, e você olhando o Carlão lá, dá saudade? Dá bastante. E você também, você foi para a Escola do Mar, como é que foi a sua experiência? O que mais te chamou a atenção? Então, eu também fui para a Escola do Mar, né, é uma experiência muito interessante, como ele disse, provavelmente única, né, é uma viagem com amigos e você sempre vai aprender alguma coisa nova. Eu já tinha contato com o mar, mais ou menos, que eu já mergulho, mais ou menos, né, e tem uma grande diferença, né, é que eu mergulhei com cilindro fora do país, mas aqui mergulhar com amigos e com professor é muito legal, você vê muito mais coisa, porque ele vai te direcionar para aquilo, diferente do mergulho livre, que você vê por conta própria. Certo. E você, o Pedro, o que, Ângela? Não foram. O Pietro e o Bruno que falam. Aqui? Os dois? O Pietro, você, qual foi a grande surpresa para você na tua ida para a Escola do Mar? Ah, por ser uma Escola do Mar, eu esperava algo mais cotidiano, com carteira e lousa, mas lá é um espaço bem mais aberto, bem mais descontraído para estudar, né, algo bem mais agradável, assim, de aprendizado. O Bruno, e qual foi a tua surpresa com a Escola do Mar? A minha maior surpresa foi mesmo a gente mergulhar, porque eu pensava que nem o Pedro. Aqui pode se girar. A gente ficaria em carteira, estudando, mas a gente ficava em um espaço aberto, aí tinha horário livre, a gente podia jogar futebol, eu não esperava isso. Que maravilha! Vamos então voltar para o professor Carlão. Professor, eu queria que você explicasse um pouco quais são os outros animais que eles estão encontrando, a reação dessas crianças, você segura um pouco aí, contando também, por exemplo, as próximas atividades, eles vão conhecer o mangue, não só ficar no mergulho, tem várias atividades durante toda a semana, né, professor? Professor. Obrigado. Obrigado. Sim, positivo, Silvia. Essa é uma das atividades. O que a gente gosta de frisar é que a Escola do Mar, ela não é simplesmente um projeto que foi montado para esse final de semana ou para essa semana. Ela é uma escola estruturada, uma escola que tem um currículo, que tem uma logística, isso é, eles começam chegando, tendo uma parte, a primeira parte que a gente trabalha, logo com a segurança, embarcação, então todos os alunos durante as atividades embarcadas, eles estão com colete, depois a gente tem aulas de meteorologia, depois a gente trabalha com a parte de acacultura, que é a parte de criação de algoritmos marinhos, hoje de manhã eles já tiveram aula de química da água, só que a maior parte dos nossos equipamentos são tudo portátil, a gente transfere o laboratório para a embarcação para eles ficarem nesse contato mais, mais estreito com a natureza. Amanhã, por exemplo, é o dia do manguezal, que eles vão conhecer a área do manguezal, normalmente a área discriminada, muitas vezes eles não entendem a importância da área e saem de lá entendendo quanta vida tem no local, então o importante é que a cada dia a gente faz uma atividade diferente, as aulas do período da noite normalmente são umas aulas de fechamento de tudo que a gente vivenciou no decorrer do dia e no final do curso inclusive eles elaboram um relatório final da atividade, não é uma prova. No caso, até o Edu está mostrando para vocês, a professora Mônica coletou uma estrela, está mostrando para os alunos, então você vê que não é só simplesmente saber, você vê o aluno já com uma estrela, com um oriço, é saber exatamente o ecossistema dele, então é importante eles saberem que é uma estrela em um oriço, mas a gente quer mais dele, a gente quer saber onde aquela estrela estava, onde aquele oriço estava, até para eles desenvolverem o senso crítico científico, de poder de repente chegar em uma outra região litorânea desse país e olhar para a região e conseguir ver as diferenças dela, até para de repente determinar o impacto que houve naquela região, então isso é ciência, então por isso que a gente desenvolve todo um trabalho de pesquisa educacional, eu sempre coloco, quando o aluno desce na escola no primeiro dia, ele na realidade deixa de ser só aluno, ele é aluno pesquisador, é minha equipe de trabalho dessa semana, então como tal a gente desenvolve todo esse trabalho e no final do curso eles recebem exatamente um diploma de conclusão do curso, porque é um curso que é ministrado, tem cadeiras, tem matérias, tem quantidade de matérias que é aplicada e isso é que é importante a gente perceber que é uma mudança educacional muito grande. Até a professora Angela tinha falado do início, muitas vezes a questão de ser a escola do futuro, muitas vezes rotulam realmente a escola do mar como a escola do futuro, mas o que é o futuro? Esse futuro já começou há 30 anos atrás, há 30 anos o objetivo já desenvolveu esse pioneirismo de poder oferecer aos seus alunos uma escola diferente, é o que eu costumo dizer, a escola do mar é a escola das escolas, todos nós, mantenedores, professores, montamos uma escola para os nossos alunos, o sistema objetivo também montou uma escola para os alunos, mas para todos os alunos de todas as unidades objetivas dos nossos parceiros educacionais pelo Brasil. Carlão, nós temos mais uma pergunta aqui da plateia, o seu nome por favor e a pergunta é para o Carlão? Acho que é para a Ângela. Para a Ângela ou para o Carlão, não sei, deixa ela fazer a pergunta e os dois aí se dividem. O teu nome. Simone, eu queria saber, deu para perceber na fala dos alunos, que eles voltam com uma motivação diferente para o conhecimento, né? E eu queria saber, assim, já foi feito nesses 30 anos que a escola funciona alguma pesquisa que realmente comprove que os alunos que tiveram essa vivência, eles começaram a ter um desenvolvimento diferente dos que não têm? Existe alguma pesquisa nesse sentido? Existe uma pesquisa, depois eu vou complementar o que é, nesse sentido é mais uma vivência nossa, que a gente tem nesses últimos 30 anos que estão sendo feitos vários materiais e revivendo, retomando imagens. Na verdade, o que a gente tem em termos de pesquisa é esses relatórios que eles fazem, eles ficam todos armazenados, é um relatório completo, então o aluno, ele coloca lá o objetivo dele ao chegar na Escola do Mar, a que conclusão ele chegou na Escola do Mar, então todos esses registros estão armazenados nos últimos 30 anos. Os dados, inclusive, a pesquisa biológica também, do papel da escola enquanto atuando na formação do cidadão, os registros do ambiente, as coletas, são todas registradas, armazenadas, guardadas, servem de comparação, a escola está aberta para que universidades e pesquisadores da região possam, muitas vezes, pedir esses dados para evitar para uma suposta comparação, se está observando alguma diferença na água, a escola também já fez esse papel de monitoramento ambiental e esse ano a gente teve uma grata felicitação que uma das, tivemos dois alunos que foram em que os pais já haviam frequentado a escola e nós fizemos um trabalho, inclusive, com a Malu e a Silvia na rádio do, na rádio treinão, na rádio objetiva, onde a gente colocou o depoimento do pai e do filho, da mãe e da filha, fazendo uma matéria, foi um dia bem gostoso, uma tarde bem gostosa que a gente fez e a mãe falava assim, eu mandei porque tem coisa que não adianta eu falar para ela. Porque a escola já tem 30 anos, né, Angela? Exatamente. Então já foi a mãe e já está indo o filho. E está indo o filho. Então, assim, ela falava assim, eu mandei porque eu não tenho mais o que falar para ela. Eu tinha que mandar ela para ele ir lá ver porque não adiantava mais eu explicar. E como só serviu para mim ter ido lá e ver, então ela foi lá e mandou para o filho ela ver. Então foi bem gostoso. A gente tem alguns trabalhos de recuperação. E, Angela, o que é nessa vida que supera? O que supera nessa vida é a experiência. Quando você vivencia alguma coisa, você guarda melhor, né? Então, se os pais foram, gostaram, eles querem que os filhos também sintam. Isso é por isso que eu brinquei, que eu quero que a minha sobrinha que estuda no Objetivo Americano vá conhecer. Eu sempre falo para ela. E é isso que a gente quer passar de geração a geração. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente apresenta essa oportunidade para o aluno, mas eu, na qualidade de bióloga e professora que foi acompanhando grupos, tive oportunidade de ir algumas vezes, é um aprendizado quanto professor muito grande. Eu não gosto muito do termo reciclagem, mas é uma atualização de conteúdo, é uma atualização de vivência, porque não tenho problema em falar isso, que eu não tive, o que eles estão tendo, eu não tive na universidade essa experiência. E muitos professores, muitos colegas acreditam também que não. Então, é um aprendizado muito grande para todos, não só para crianças. Esses pais, essa mãe, inclusive, que fez o trabalho com a gente, ela tinha ido já duas ou três vezes. O outro pai, ele foi enquanto aluno, ele foi enquanto professor acompanhando e enviou o filho, quer dizer, não tem, não, é uma escola, os quatro estão aqui, foram agora, tem um mês que voltaram. Voltaria para ver a mesma coisa? Voltaria. Sim. Se fala para eles fazerem a aula segunda-feira, mas vocês vão ter a mesma aula de novo? Querem ter a mesma aula comigo na sala? Não, né? Então, esse trabalho fala por si só, né? Eia, eia, eia. Professor Carlão, que lugar maravilhoso, além de tudo, além de tudo, professor Carlão, a gente tem o privilégio quando está nessa semana aí na Escola do Mar, de ir nos pontos mais bonitos turísticos de Angra dos Reis, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade, né? Em que ponto que vocês estão aí de Angra dos Reis? Eia. Eia, e, 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 e. Ok, Silvio, nós estamos aqui na Ilha Esbutinas, que fica aqui em Angra dos Reis. Como você pode perceber, é um lugar de muita claridade, né? Água bem calminha, com muita claridade. Como é a primeira atividade prática que eles estão fazendo, de mergulho, propriamente, de Lita, porque eles já tiveram outras atividades práticas na praia, a gente escolheu esse lugar por causa das características de água, de trabalho. Então, a gente pode trabalhar com uma segurança, eles podem ter uma vivenciação muito maior em um lugar com espécies muito, muito, muito características, de estrelas, ouriços, alguns animais. Então, isso favorece a eles já poderem ter essa observação. Olha, interessante, Silvia, também lembrando que as pessoas podem assistir essa nossa palestra no site do Objetivo e também no Facebook, Curso e Colégio Objetivo, e você pode assistir essa palestra que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo. Enquanto, daqui a pouco a gente vai voltar, né, Oléo, vamos voltar para lá? Eu só queria que o nosso câmera, Edu, fosse mostrar depois para a gente a região onde a gente está. só para a gente complementar aqui, né, você viu que as crianças estão aí. Cadê a Cecília? Cecília, por favor, como estão as turmas, né, cada vez mais a procura de quantas turmas que a gente já tem esse ano, como é que funciona isso para quem estiver interessado? Então, a escola do mar, as unidades de São Paulo fecharam o primeiro semestre, o segundo semestre ainda tem vagas para quem quiser preencher, na verdade, em junho, acho que a última semana tem alguma coisa, talvez tenha algumas vagas ainda. A gente pode fazer turma mista também, a gente pode, vocês podem cooperar com a nossa estadia, mas a escola do mar, assim, ela é muito, é fácil de você agendar, porque a família entende o projeto, né, e o custo é muito reduzido, as instalações são excelentes, e o fato do transporte para a escola do mar é um pouco mais oneroso, mesmo assim, se você parcela, se você consegue uma situação favorável para a família, você consegue levar grandes equipes. Tem agenda, sim, é só a gente, no nosso site, você pode inscrever a escola e obter mais dados. Tem, no site do objetivo, www.objetivo.br, você encontra o link para a escola do mar, tá, que é também o mesmo site, barra a escola do mar, ok, acho que dá para colocar no ar depois. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, enquanto a gente volta, ou é a hora que você quiser voltar, pode voltar para lá a imagem, porque a Cecília, ela só acrescenta aqui, tem experiência em relação à escola do mar, ela que ajuda, que é preparar, enfim, enquanto isso, o Carlão, eu vou te pedir, enquanto a Cecília está explicando aqui, para que eu mostre a região, né, eu não achei essa água muito mansa, não, você falou que está com uma água tranquila, está tranquila? Choveu ontem, ontem o dia todo, hoje também amanheceu chovendo, a gente está numa área muito VIP de Angra dos Reis, né, é o Saco do Céu, é a Ilha Grande, é a Ilha Verde, Ilha Azul, quer dizer, a Praia Azul, é impressionante, o lugar é maravilhoso, e por que Angra dos Reis e não outro litoral? É muito importante isso, é a maior zona do mundo, da área do mundo onde você encontra recifes de corais genuínos, a nossa fauna, a nossa flora em Angra dos Reis, ela é muito especial, ela é assim, ela é a única para os estudantes do mundo e na marinha, o que é muito importante para nós, é a oportunidade de um aluno de ensino fundamental e médio conviver com essa realidade de forma tão profunda, e o aluno volta diferente, a gente volta diferente a cada vez que vai, e a proposta é muito rica por um valor muito pequeno, eu acho que isso que vale a pena a gente aproveitar. A gente tem um esquema de hotelaria com quatro refeições diárias, com lanche noturno, a casa é extremamente agradável porque a gente está hoje numa, a Escola do Mar é na verdade uma fazenda preservada do século, final do século XVIII, começo do século XIX, e também a arquitetura é belíssima, é um estilo colonial clássico, o prédio é tombado, as paredes da fazenda, para eu terem uma ideia, são de quase 80 centímetros, é uma fortaleza, vamos dizer assim, uma área reservada, belíssima, vale a pena levar a escola toda, os pais querem participar da Escola do Mar, a gente já está na terceira geração e, quando a Ângela contou, a gente tem aproximadamente uns 150 pais que se fizeram biólogos, farmacêuticos, pesquisadores, por motivo da Escola do Mar, e hoje estão levando seus filhos, as entrevistas são muito bonitas, a gente também disponibiliza no site, para conhecer essas famílias, mais alguma coisa? Uma das minhas surpresas, gente, quando foram, uma das atividades que vai acontecer amanhã é o manguezal, então, quando fala manguezal, a gente pensa o que, no lugar sujo, não é? aí o professor vai explicar também, aí você descobre que o manguezal é o berçário do mar, quer dizer, que é ali que ficam os bebezinhos todos, os peixes vão lá para depositar os ovos, então, as crianças aprendem isso e você começa a olhar a natureza de uma outra forma, não é, professor Carlão? As suas últimas considerações, daí, que a gente já está no final da palestra. Olha só também, antes do Carlão entrar, essa turma que está mergulhando agora acabou de revezar com a primeira, né? Então, mergulham 15 alunos, sobem para o barco, mergulha a segunda turma, depois pode voltar novamente a primeira, é lógico que cansa mergulhar também, então, dá uma hora de mergulho, sobe e volta a outra. Eu acho que o bom de você também ter ido é porque você conhece muito bem o trabalho que é desenvolvido. Eu acho que é importante... Carlão, me ignora. Ah, então, voltando, é porque, quando a gente faz essa atividade, você vê que o aluno sai diferente. É impossível a gente não se emocionar com cada aluno que vem e que sai com esse olhar de satisfação, como a gente colocou o aluno, feliz porque conseguiu segurar uma estrela, feliz porque conseguiu pegar um oriço. Então, é completamente diferente. É uma vivência do castelo. E respondendo aí a pergunta, você vê, na Escola do Mar, eu já tenho ex-alunos que viraram hoje professores, são colegas de profissão, são biólogos, outros que montaram grupos ambientais. Então, é uma semente que a gente plantou há 30 anos e que hoje a gente já está colhendo os frutos, vendo os frutos amadurecidos, caindo no solo, germinando, dando novos frutos e fazendo com que essa escola ela seja isso que vocês estão percebendo. Amor, carinho, amizade, bem-querer. Isso é levar cada um desses nossos filhos, que a cada semana a gente adquire 30 novos filhos, a ter esse contato, essa vivência, poder observar, poder ensinar de uma maneira diferente. Eu acho que eu me sinto rejamente agradecido a Deus por poder estar num lugar tão bonito, com uma beleza da natureza tão grande e estar cercado do que existe melhor. A gente poder transferir o nosso conhecimento para outra pessoa. Porque pode levar tudo de você, menos o conhecimento. E a gente poder transferir esse conhecimento na prática é uma vivência maravilhosa. Mais alguma pergunta? Estamos encerrando, gente. Alguém tem uma pergunta para o professor Carlão? Não? Professor, muito obrigada pela sua participação aí, a nossa equipe, o Edu, o Sandro, a professora Mônica. E a gente volta na sexta-feira, é isso? Isso. Amanhã, amanhã. Às três da tarde, não é isso, Léo? Isso. Amanhã às três da tarde. Amanhã às três da tarde. Com a aula do Manguezal, Silvia. Ah, é verdade. Amanhã com a aula do Manguezal. Aí vocês vão entender o que eu falo. Muito obrigada, viu, Carlão? Isso. Obrigado, então. Uma boa tarde para todos. Então, uma boa feira. E só lembrando uma coisa, vocês vão observar, caras professores, muita coisa na feira, mas tenho certeza que nada que vocês vão observar vai ser igual a uma escola do mar. Esse tipo de atividade educacional, só o sistema objetivo oferece para vocês. Obrigada. Professora Ângela, por favor. Bom, para terminar, encerrando a nossa conversa aqui, a nossa palestra de hoje, gostaria de agradecer a presença de todos. Lembrando, então, que a Escola do Mar é um dos braços de um projeto educacional visualizado desde a década de 80, com a criação do projeto POMAR, que é o Programa Objetivo de Ensino para o Meio Ambiente. Então, a Escola do Mar veio um braço desses projetos criados em 1988. O POMAR, POMAR, desculpa, Programa Objetivo de Ensino ao Meio Ambiente. A Escola do Mar foi criada em 1988. Em 1989, foi inaugurada a Escola da Natureza em Manaus. O objetivo, em 1988, também participou de um projeto de despoluição do Lago Paranoá, em Brasília. Então, não só não é um projeto criado no Rio de Janeiro, não é um projeto da Escola de São Paulo. É um projeto do sistema objetivo de âmbito nacional. Então, ele teve vários braços. Ele começou de uma visão lá em 1985, com a implantação de ecologia como uma disciplina do ensino médio. Então, a ecologia não era só mais uma matéria dentro da biologia, um assunto que era trabalhado um mês. A ecologia virou uma preocupação no sistema educacional, como um todo, uma integração multidisciplinar. Na Escola do Mar, eles vão ter aula não é só biologia marinha, eles vão ter aula de fisico-química da água, eles têm aula de meteorologia, então, aponta aspectos de geografia. Eles estão numa fazenda colonial tombada, numa área de 8 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Então, eles têm um... vivem ali a arquitetura histórica. Então, é um projeto multidisciplinar, é um projeto que agrada professores e alunos e abraça eles enquanto na formação de cidadãos e de futuros atuantes nas suas diversas profissões. Angela, eu só queria lembrar que quando você fala que a escola foi criada em 1988, historicamente, é preciso lembrar da Eco 92, porque a Eco 92, que é um marco da civilização para o meio ambiente, não é? E o objetivo, antes, já estava pensando nisso. Justamente. A Eco 92 foi a primeira grande marco mundial em termos de consenso, de conversa sobre ecologia e o objetivo já tinha o projeto Poema desde a década de 80, já se falava de ecologia, o aluno do objetivo já se preocupava com ecologia. Isso mesmo. Silvia Vinhas, estamos chegando ao final, então? Bom, muito obrigada pela presença de todos. Então, amanhã, quem quiser conhecer o Manguezal, viu? Você que vai levar a minha sobrinha de americana para lá. Se quiser conhecer o Manguezal, amanhã, às três da tarde, mais uma nova palestra mostrando ao vivo a Angra dos Reis, trazendo alunos para dar depoimento, enfim. E a próxima palestra, daqui a pouco, vamos conhecer outra tradição, que é a robótica, não é isso, Malu? Daqui a pouco, daqui a pouco nós teremos essa palestra e lembrando que todas as palestras que estão sendo realizadas aqui, elas são transmitidas pela rádio, TV Objetivo e pode ser assistida no Facebook e no site do Objetivo. Muito bem. Então, nós daqui, muito obrigada. A gente faz uma pausa, daqui a pouco nós voltamos para conhecer um pouco mais sobre a robótica do Colégio Objetivo. Até já. Legenda por Sônia Ruberti, Obrigado.